. 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 Yes! Idiot! Ei! Ei, Tamara! É o momento. 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 É, infelizmente. É o momento. É o momento. É o momento. Cześć, Mark. Como você vai? Eu tive uma olea na minha filha. Eu tenho um descoberto. Eu vou te ver com os meus filhos. Você vai me dar uma coisa? Não é? Eu vou te ver. E aí, pavl, pavl. E aí? E aí? Vamos lá? Sim. E aí? E aí? E aí? E aí? Qual é que eu sou professor? A boa, boa, informática! E aí, eu... Bozice! Bozice, Kora é você? Kaj, mali, kaj se te gude? Kaj, se vede? Mas você é res se? Se você tem vdo, quando a gente tem que se estra, se você não se torna, mas você não vai se torna. Onde? Apa? Božiček, o Bidoz pa se vsojero, pridi se. Nem, no, hodi kmele. Ei, Božiček, sem pridi. Ne, prosim te, pôrdi na prej. Božiček. No, idi, že fran, prosim te. Kukuk. No. Pridi no ven. Pa, idi. Žiček! Božiček! Božiček! Kukuk, je to nozumatik? Če? Žiček! Ko ni se to marke več upate? A ne? Če to ne? Marc? Kaj si ti, Marc? Ja. Mark, por que você está na ženskem bicicleta? Porque eu não moro, porque eu não moro jogando. Ok. 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 Te soz, Gluzik, me dizbejo. Kako tu mislim? No, do Gluzik. Nicinho do Zegel. Vejš, kaj sem slišala, da je majodansk kulturel domo začerno mi klauža, te pa len kamo tis mal povedi, da če hoxeš. J private! Moura! Como vocês estão aqui? Marão, você está Rub取u Seu quer dizer que você esta tarde do seugehenco. Platão, entendemos um pouco. Nós sabemos que há uma boa a concentração probablemente para ele, nós sabemos que o seu cliente é dif verbally Eu sei que é difícil, mas nós temos que dizer alguma coisa. Mas nós temos que dizer isso muito tempo. Mas não é nunca mais tempo. Mas todos nós temos que ser muito dozoril, que você não tem que dizer. Marc, não tem mais bojinha. Como? Como não tem mais bojinha? Você tem que acontecer? Não tem que acontecer. Não tem mais bojinha. Não tem mais bojinha. Só para ouvir nós, Marc. Marc, o que você está chegando? Neste do trabalho da Helena como na região, ele se escapa. Ele está ligado. Ele está ligado. Ele está ligado. Então ela se apresenta. Ele fica ligado. Ele está ligado. Ele está ligado. Ele está ligado. Ele está ligado. A CIDADE NO BRASIL